Pessoal, hoje nós vamos ver seis tipos de dracenas que eu cultivo aqui no quintal do Tapira e Amazônia. Eu tenho até mais de seis, mas eu selecionei seis que estão assim bem bonitas, em desenvolvimento, para a gente conversar um pouco, até a gente, porque elas são plantas de fáceis cultivos. São plantas também conhecidas como coloridas, plantas coloridas, devido à coloração de suas folhas, olhem esta aqui, gente. Vejam este tipo de coloração. É um pink com rosa bem escuro, plantas muito ornamentais que podem ser cultivadas dentro de casa, nos quintais, em canteiros, várias formas de ornamentação. Este tipo de dracena aqui, eu já vi até ela ser cultivada como planta de corte. A planta de corte é aquela planta que corta uma parte dela para fazer arranjos de flores, para ser usada em festas, em ambientes festivos, como decoração. Então, é uma planta bem versátil que pode estar presente em vários lugares, em vários ambientes. É uma planta, gente, de meia sombra. Ela pode até ser cultivada em sol forte, mas ela não se desenvolve, assim, bonita, saudável, bem perfeita, como se ela for cultivada em meia sombra. Por quê, gente? Eu já vi essa planta em canteiros na rua e ela está ali, está viva, né? Mas ela não tem essa beleza de suas folhas, assim, perfeitas. Fica aquela folha desidratada, toda queimada, não fica, assim, tão linda. Então, mesmo os canteiros públicos, eles devem ser feitos embaixo de árvores para que a dracena se desenvolva muito bem. Na sombra também, tá? Muita sombra, ela se desenvolve, mas ela perde essa coloração linda, né? Perfeita. Ela perde essa característica que as dracenas têm de serem conhecidas como plantas coloridas. Outra coisa importante, gente, em relação ao adubo, substrato. É um adubo simples, tá? Aqui eu utilizo somente terra do quintal, areia, carvão e um pouco de esterco de galinha. As regas, geralmente, eu molho, eu falo muito essa palavra molho, né? Que é muito característica aqui da nossa região norte. A gente quase não fala rega, né? Eu vou regar a planta, não. A gente fala muito, é, eu vou molhar a planta, gente. E tá certo, né? Porque a gente fala, é com água, né? Que a gente molha. Então, gente, uma vez por semana eu molho elas e elas se desenvolvem muito bem. Então, vamos ver esta primeira, né? Que é uma dracena cordiline. Linda, linda, gente. Uma dracena simples, mas com toda a sua exuberância, com toda a sua beleza. Aqui, gente, eu tenho a dracena rainha. Como o próprio nome diz, ela é a rainha das dracenas, né? Uma das mais lindas que eu acho. Olhem esta coloração, é um verde limão com um verde escuro, gente. Ela não está tão grande, suas folhas não estão tão grandes, porque eu fiz o replante dela. Eu tenho um vídeo, quem quiser assistir mais anteriormente, onde eu decapitei, né? Cortei e fiz várias mudas. E esta aqui é uma dessas mudas, que já está, assim, bem grande, começando a crescer. Essas plantas, gente, são plantas de origem asiática, mas que aqui no Brasil, elas se desenvolveram muito bem. E hoje nós temos, assim, uma infinidade de dracenas, né? É impossível até conhecermos todos os tipos de dracenas que existem aqui no nosso país. Olhem esta outra linda aqui. É a dracena chocolate, conhecida por dracena chocolate. Geralmente, né? Essas dracenas que têm essa coloração, assim, um verde mais escuro, marrom, nós chamamos popularmente de dracena chocolate. Elas não estão tão grandes, gente. Estão, assim, um tamanho médio, né? Porque eu fiz o replante de todas no ano passado. Mas elas estão se desenvolvendo muito bem. Também uma dracena linda, ó. Nasceram vários brotos de um único... Como é? Uma haste, né? De uma única haste que eu plantei aqui. E olhem só, que beleza, né? Plantas, assim, encantadoras. Não é à toa que são também chamadas de plantas coloridas. Gente, aproveitando para pedir aos amigos, né? Que gostam do canal, que assistem aos meus vídeos, que compartilhem com seus amigos este vídeo, para que o canal, né? O Quintal do Tapiri Amazônia, cada vez mais se desenvolva. E em agradecimento, gente, eu posto esses vídeos com as minhas plantas aqui do Quintal do Tapiri, né? Esta outra aqui, gente, é um outro tipo de dracena cordiline. Ou seja, essas dracenas que têm essa coloração entre o verde, o rosa, o pink. Também esta dracena, ela tem, assim, umas folhas bem grandes, bem largas. Essas aqui também ainda vão ficar maiores, né? Que ela está crescendo. Elas ficam bem coloridas, tá? De acordo com a claridade, o sol que ela vai pegar. No início eu falei que não pode pegar sol forte diretamente, mas tem que pegar esse sol, assim, de meia sombra, para elas ficarem bem coloridas. Também, uma planta muito ornamental, né? Uma dracena muito ornamental. Eu tenho há muito tempo esta planta aqui, gente. Uma das primeiras dracenas, inclusive, que eu cultivo, né? Que eu cultivei aqui no Quintal. Bem interessante. Aqui, gente, eu tenho esta outra lindinha aqui, que é uma dracena crespa. Também é uma dracena, assim, toda verde, tá? Ela não tem coloração em suas folhas. Ela é uma dracena toda verde, gente. No entanto, a beleza dela está justamente por ela ser assim, dracena crespa. Já é uma planta adulta. Faz muito tempo que eu tenho ela aqui. Ela está com quase um metro de altura. Isso aqui já é o tamanho de suas folhas, ó. Elas não crescem tanto. E ela cresce assim. Toda crespa. Também é uma dracena de muito fácil cultivo, tá? Ela pode até ser colocada mais um pouquinho no sol, que como eu cultivo aqui, que ela não queima essas folhas. Também arrega uma vez por semana. E é uma planta, assim, encantadora. Que são as folhas da Shefflera, né? Estão aqui por trás, gente. Eu tenho até muito mais dracenas. Tenho outras, mas eu selecionei justamente essas mais lindas, né? Que estão se desenvolvendo mais. E que são, assim, de bem fácil cultivo. Na verdade, todas as dracenas, elas são de fácil cultivo. E esta outra aqui, gente, é a dracena Kiwi. Uma dracena também bem interessante. Olhem só que linda aqui suas folhas. Aqui, assim, é uma dracena tricolor. Ela tem essas colorações. É um verde, limão, assim, um verde que vai para o amarelo. Muito, muito, assim, destaque. Tem este outro verde mais escuro. E aqui, gente, em suas bordas, tem umas linhas bem fininhas. Que não sei se vai dar para aparecer aqui no vídeo. Mas eu acredito que dá, né? Que eu estou vendo aqui. Aqui em suas bordas, gente, são umas linhas bem fininhas. Na cor pink. Aqui eu vou descer mais um pouco. Para ver se dá para vocês acompanharem melhor, né? Aqui tem uns bichinhos, aqui no quintal. Aqui é tudo uma interação. Gafanhotos, mosquitinhos, né? Então, assim, está uma manhã bem linda aqui. E eu vim mostrar, né? Essas belezuras em plantas conhecidas como plantas coloridas, dracenas, cordilane. Tem gente que chama também de pau d'água, né? Também é chamada. E é isso que eu vim mostrar hoje para vocês, nesta manhã. Aqui, mais uma outra... Olha, vendo, né? A dracena cordilane de um outro ângulo. Está linda, linda também. É uma das primeiras dracenas, gente, que eu tive aqui no quintal também. Então, gente, é isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês, tá? Em termos de dracenas. Aproveitar que o quintal está bem lindo, né? Está bem... Assim, ventando, passarinhos cantando, muito sol. E é isso, gente, que eu queria mostrar hoje. E até o próximo vídeo. Fique aqui com esta linda imagem da dracena crespa e da dracena cordilane. Até o próximo vídeo.